Olá, meu nome é Lauro, estudo no colégio Nova Geração, sou do sexto ano e espero que vocês estejam gostando do canal Matuto Pintor. Ele é uma pessoa muito talentosa, tanto para a arte quanto para a música. Então, já sigam ele aqui no Youtube e lá no Instagram também. As artes dele são muito bonitas, ele ensina muito bem e eu estou aprendendo muito com as técnicas que ele ensina. E hoje ele vai ensinar como ele faz as tintas dele. Então já deixem o like e é isso. Kiko me subiu. 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 E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha aí Eu estou mostrando aqui Esse vídeo a vocês Porque eu vou ensinar como é que vocês vão Preparar as suas tintas Tá certo Vocês vão ver como é que eu preparo As minhas tintas também Porque quando vocês precisarem de uma cor Vocês não precisam estar indo para a loja Mandar comprar Preparar Vocês mesmos Vocês podem criar suas próprias cores Tá certo Mostrar a vocês ali Como é que se faz Vem aí Vários tipos de cores Se eu fosse comprar Uma cor de cada Quanto não sairia Certo Eu vou mostrar a vocês Como é que eu faço o processo E preparo Essas cores Aguarda aí Compartilha aí pessoal Dá um like aí Se inscreve aí no canal Tá ok Tá aí ó Terraço lindo e maravilhoso Ainda vou aplicar O verniz ainda na parede Mas vocês estão vendo aí Como é que está ficando Vou mostrar agora a vocês Como é que prepara As tintas Certo Como é que eu preparo Minhas tintas Para trabalhar Vamos lá Pessoal aqui está a tinta Que eu trabalho com ela Tá ok Eu já fiz aqui Eu já fiz aqui o preparo E aqui também está a minha base Que é a tinta branca Neve Branco neve E também Eu utilizo Beis Nargas Tá ok Eu gosto de utilizar Da Globo Mas só que não tinha Da Globo Aí eu vou utilizar Essa aqui Certo Vamos lá Vocês agitam Tá certo Balance ela Que é para ela Dar uma curtida E vocês Vai acrescentar O pingo da cor Que você desejar Você não precisa Fazer muito Vamos Coloquei um pouquinho Vou aqui dar uma mexida Até chegar A cor que eu desejo Ó Já começou Fazer algum efeito Mas eu quero mais escuro Pronto Olha aí pessoal Já está começando Já A dar a cor Mas só também Que eu não quero Essa cor Ficou muito claro Aí eu acrescento Mais E para Veja que eu não estou Botando tudo De uma vez Tá já Daqui a pouco A cor que eu quero Tá certo Eu quero uma cor Bem suave Tipo já chegando Para o areia Estou usando aqui Uma bisnaca marrom Que é para fazer Um 3D Numa sala ali E o fundo Ele é bem claro Eu utilizo Três cores Olha só Que está já chegando Na cor Ainda eu quero Um pouquinho mais Escuro Para não ficar Também tão Você não bota A bisnaca De uma vez Você vai colocando Aos poucos Você vai acrescentando Tá já chegando No ponto Que eu quero Tá certo Você também Pode fazer Isso em casa Se chegar Numa loja E não tem A cor que você deseja Aí você Compre a bisnaca A tinta branca E começa a misturar Tá já chegando No ponto Que eu quero Tá certo Quero um Uma areia Hoje que eu não botei Pronto Pronto Acho que essa aqui Já dá pra Chegar na tonalidade Que eu desejo Pronto Essa é a tonalidade Que eu quero Tá ok Eu não vou fazer Mais escuro Porque ainda vai vir Umas duas cores Essa é a cor Que eu desejo Está aí Pessoal Não usei Nem a bisnaca Toda completa E preparei A cor Que eu estou desejando Depois eu vou Mandar a foto E vocês vão ver Como é que está A parede Certo Obrigadão aí Se gostou aí Do meu preparo Da tinta Dá um like aí Pessoal Se inscreve Pra ajudar as pessoas Também a Começar A fazer Suas próprias cores As cores Que vocês desejaram Certo Obrigadão aí Um abração aí Do amigo Matuto Pintor Segue meu canal aí Se inscreve Curte Compartilha Tá aí pessoal A base branca E as bisnaca Que eu uso Certo Um forte abraço Pra vocês E boa pintura Tá certo Uhul Vamos que vamos pessoal Ei menino Ei rapaz Pronto Bençãos Olha aqui A tinta aqui Matuto Pintor Preparou Veja aí Os meninos Já começaram A pintar E aí Essa vai ser A primeira camada Eles estão pintando A primeira demão E depois Eles vão pintar Novamente Ok Como vocês estão vendo Aí Aqui estava branco E agora Está a cor Que eu preparei Daqui a pouco Eu faço Outro Com as paredes Já prontinhas Para vocês Verem aí Que vocês Mesmos Podem Transformar E podem Realizar A cor Que você Quiser Ok Daí Daí E aí Rapaz Aí O mestre Vai mestre Partiu O povo de Deus Isso aí Está sendo O resultado Das dicas Como eu preparo Minhas tintas Certo Aguarda aí Daqui a pouco O resultado Final Vamos pessoal Aqui está O acabamento Final Vem ali Aí dormindo Vamos dar um retoque Ali em cima Certo Vê como ficou A nossa cor Né Nossa cor Que preparamos Uma cor Suave Né E ainda Os meninos Vão dar O acabamento Aqui no canto Mas você Vem aí Utilizei A metade Da ambisnarga Os meninos Vão dar Outra de mão Ainda E essa sala Aqui pessoal Onde é que Eu vou aplicar O 3D Né Essa é a base Que é o começo Que vai ser A primeira camada Depois eu venho Com outra E depois Outra mais escura Tá certo Obrigadão aí Compartilhe aí O vídeo Para mais pessoas Aprender A utilizar A binária Caso não tenha A cor que você deseja Na loja Só é você Comprar Ao branco E comprar Os corantes Obrigadão aí Fiquem na paz Que Deus abençoe Todos vocês Que estão acompanhando O canal Uhul Hein rapaz O canal Beijo